Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 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 Tem gente, tá deixando o jogo correr. Ronaldo, o que você tá fazendo? Tanto gesto simulando o apitar e ele não deu pra entender. Tá de acordo, gramado bom. Dois equipes jogando bola sem fazer falta. Ele tem que ficar escondido no gramado. E olha que o gramado é grande, né? Ronaldo quer dizer que quanto menos juízo aparecer, melhor. Sintetizando. Vai mudando o time e vai tornando o time cada vez mais ofensivo. O técnico... Outra falta. Tá caído e deve estar com muita dor. Deve ter tido a torção forte no tornozelo. Agora é mais, fica clara. Pode ser um bom momento. Olha o gol, olha a chance. O que é que é feito do? Um toque genial. Togu, olhou. Tem o mal. A alteração do time... Ele vai botar o time pra frente, hein? Habilidoso e ofensivo. Tirou o volante do que a atenção, como eles chamam. O que vem tocando bola? A bola chega bem. Mas é preciso preencher mesmo no meio de campo pra controlar mais o jogo. Eu também acho. Eu acho que eu não gosto muito de alterações mais defensivas. Mas no caso do jogo, a situação que tá se apresentando agora... A bola vai pela linha do fundo, é escanteio. Vai mudando o time e vai tornando o time cada vez mais ofensivo, técnico. Ele leva praticamente o time inteiro pra área. Ele leva praticamente o time inteiro pra área. A bola está livre lá na direita. O lateral, nesse momento, aqui no campo, faz 30 graus e absolutamente não volta. O brisa, zero. A bola chega bem. Esse é o último lance do jogo. De qualquer maneira, deixa ele vazando por ali. Mais um toque. Quebra só com o centro do campo. Mas a grande roda, comidindo esse domínio de escura mais ofensiva. É isso? Quebra só com o centro do campo.